Tipo aqui, certo? Um ditor bifásico, onde um botão só vai ligar ou desligar as duas fases do meu chuveiro ou da minha roda. Entendeu? Pronto, esse daqui, com os diferenciais residuals, você só tem dois tipos, que é o bipolar e o tetrapolar. O mais comum, o mais usado, é o bipolar, porque ele serve tanto para 127 volts como para 220 volts. Entendeu? Então, você comprou o bipolar, já serve para os dois. Ele vai vir com quatro fulos aqui em cima e quatro fulos aqui embaixo, que é de conexão. Entendeu? E aí, o que vai ser ligado neles, os fulos. E no próprio corpo do disjuntor, vem mostrando como é que você vai ligar, onde você vai ligar a fase e onde você vai ligar o mesmo. Então, quando comprar qualquer um desses aparelhos, né, desses dispositivos, é você olhar a especificação, como é que liga ele. O disjuntor não tem, porque é só um botinho só. Mas esses aparelhos assim específicos, eles veem o esquemazinho. Que nem aqui, ó, vocês vão dar uma olhada aqui no motor, como é que você vai passar lá, ó. Vocês vão ver que aqui tem um esquemazinho elétrico ensinando quem é que tem aqui nos fulos, certo? Então, na hora de ligar, vocês vão ver aqui quem é que tem. Então, 220, vamos lá. Então, se é 220, vai aumentar o que aqui? Aumentar mais uma fase, não é? Aumentou mais uma fase aqui. Se aumentou mais uma fase aqui, não pode ser mais esse disjuntor, não é? Vai ter que ser um disjuntor o que? Bipolar. Vem a outra fase. Então, ó, a sequência nele, né? E os pinos lá de cima dele, é fase, fase, esse aqui é o tetrapolar, tá? Fase e o neutro é a última, sempre o neutro é a última. Embaixo tem até a mesma sequência também. Tem aqui quatro furos. Fase. Ou seja, como eu estou usando aqui duas fases, então eu estou usando aqui os dois primeiros. Vou ler os outros aqui que eu não vou usar. E uso agora o neutro. E aqui embaixo tem a mesma coisa. Tem duas fases. Duas fases. Duas fases. Diferenciar aqui. Duas fases. Duas fases. E... 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 Certo? Certo? Está aí. Pronto. Eu tenho aqui, digamos que as lâmpadas... 127 volts. Tenho tomadas agora 220. Tenho tomadas aqui agora 127 também. Tomadas 220, tomadas 220. Tomadas 220, tomadas 127. Pronto. E uma máquina de lavar também 220. Pronto. Como é que eu faço essa ligação? Bom... O neutro só vai ser usado onde eu tenho 127, né? Por exemplo. Eu vou usar para esse circuito aqui. E vou usar... Vou usar para esse circuito aqui, né? Então eu desci ele aqui, ó. Para cá. Pronto. Só esses dois aqui que vai usar o neutro. Correto? Agora as fases. Eu posso pegar uma fase. Essa daqui. Vem para cá. Porque esse aqui é um disjuntor. Lembrando. É um disjuntor bipolar, né? Esse aqui, ó. Tem dois parafusos. Então uma fase já vem aqui, né? A outra fase. Onde é que vai vir? Vou vir esse daqui, ó. Da outra fase. Vem para cá. Eu já tenho aqui a minha rede de 220 formais. Onde é que vai vir? Tá? Obrigada. Obrigado.